Bom, desde o ano passado nós estamos acompanhando o sofrimento dos moradores de Pará de Minas em relação à falta de água. Saiu a Copaz, entrou a empresa Águas de Pará de Minas e as obras começaram, as obras de melhoria no abastecimento, mas a situação ainda é crítica. Confira aí. Hoje, Bertilde aproveitou para colocar as roupas de molho no tanque e guardar água na caixa. Mas a dona de casa conta que na semana passada a realidade era outra. A gente ficou oito dias sem água, liga para lá, eles são muito educados para atender o telefone, mas infelizmente eles não fazem nada. Desde abril deste ano, a empresa Águas de Pará de Minas faz o tratamento de água na cidade. Há cinco meses teve início a obra de construção de uma adutora que já está captando água do rio Paraopeba para abastecer o município. Na primeira fase da obra, que terminou no início deste mês, foram investidos cerca de 30 milhões de reais. A captação de água do rio Paraopeba ainda está em fase de teste. A vazão de água ideal para atender toda a cidade de Pará de Minas é de 180 litros por segundo. Hoje, essa vazão está em quase 120 litros por segundo. A expectativa é de que com a conclusão da segunda etapa das obras da nova adutora, o que deve acontecer até o fim do primeiro semestre do ano que vem, Pará de Minas não sofra mais com falta d'água. Para esta segunda etapa serão investidos mais 5 milhões de reais. Ainda tem a captação definitiva, tem a obra das elevatórias e dos buses, a ampliação das bombas, que aí a gente ainda tem mais uma etapa a cumprir, que vai proporcionar, trazer aproximadamente 240 litros por segundo para a estação, que resolverá o problema de abastecimento na época de estiagem. Segundo o gerente de operações da Águas de Pará de Minas, se não fosse a captação de água do rio Paraopeba, toda a cidade estaria desabastecida. Nós estamos recebendo na estação de tratamento somente a água que vem do Paraopeba. Os outros mananciais, que é o rio Paciência e o rio Paivas, eles estão totalmente secos, as bombas estão desligadas. E se não fosse essa adutora, hoje, Pará de Minas estaria abastecida apenas por carro-pipo e uma pequena quantidade de poços. Daí a importância dessa obra. Alguns bairros ainda sofrem com o racionamento de água. De acordo com a empresa, as regiões do Grão-Pará, Esplanada e Novo Horizonte são as mais afetadas. Como a captação de água do rio Paraopeba ainda está em fase de testes, é preciso que a população continue economizando. A gente está bem no limite. Essa água é muito importante ter chegado aqui, mas a gente ainda precisa da colaboração da população. A gente está bem no limite. A gente está bem no limite. Obrigado.